Você sabe como é que é se dar bem com alguém em inglês? Como que eu falo isso? Se você não sabe, assista esse vídeo e você vai aprender. Meu nome é Natália Passos e eu vou explicar agora aqui pra vocês. Gente, a gente tem em inglês um phrasal verb que é chamado get along, tá? Get along. Ele é o nosso phrasal verb que eu uso pra dizer isso aí, de que eu me dou bem com alguém ou com alguma coisa. Ele é um phrasal verb. Agora, a respeito dos phrasal verbs, se você não sabe o que é, em breve a gente vai estar lançando um vídeo comentando o que é um phrasal verb com mais exemplos. Hoje a gente vai trabalhar em específico esse aqui, o get along. Então, observem essas frases aqui. I get along with my sister. Eu me dou bem com a minha irmã. Ou seja, a gente se dá bem. Usei aqui o meu get along. Why don't you get along? Por que vocês não se dão bem? Why don't you get along? I used to get along with him. Eu costumava me dar com ele. Coloquei aqui o nosso get along. Vocês podem observar também que normalmente ele vem acompanhado com a preposição with. I get along with my sister. With him. Não quer dizer que vai ser sempre, mas muitas vezes vai aparecer. E a nossa última frase de exemplo aqui. Is Josh getting along in his new job? Josh está se dando bem, está lidando bem com o seu serviço novo? E aí novamente a gente tem o nosso get along. Certo, galera? Qualquer dúvida, deixe nos comentários.